O bairro Melissa, que existe há mais ou menos 20 anos, sofre com o descaso desde que os primeiros moradores começaram a chegar. O local, que era um sítio, depois virou área de invasão, levou tempos então para ter terrenos documentados e até hoje, à beira do rio, muita gente vive de maneira irregular. A nossa equipe foi até lá para mostrar um pouquinho da dificuldade de quem vive nessa região. Barracos, materiais recicláveis, muita pobreza. Quem vive no bairro Melissa, em Cascavel, sabe bem as dificuldades que precisa enfrentar para sobreviver. Para mim, que moro dentro do campinho, ele é bem ruim, né? Aqui é que mora minha irmã, eu moro dentro do campinho, ele é ruim. O local, antigamente, era um sítio e depois deu lugar a uma área de invasão. Cerca de 300 famílias moram em barracos improvisados, muitos deles ainda de forma irregular. E a falta de um olhar mais atencioso do poder público é sentida pelos moradores há mais de 20 anos. A Cleide, por exemplo, mora na região há duas décadas e pouco viu investimentos acontecerem no bairro. Ser meio que uma escola era importante, né? Que de vez que tem bastante criança aí para baixo também. Uns vão para a creche, outros vão para a escola, né? Mas daí leva uma meia hora, né? Quando está chovendo, é ruim, é longe também. Outra reivindicação é a falta de uma unidade básica de saúde. Quem precisa de atendimento tem que se deslocar até outros bairros, o que contribui para uma superlotação e longos períodos de espera. Quando a gente vai pegar uma ficha lá em cima, daí eles deixa, marca para a gente lá para o mês que vem. Esse dia mesmo eu estava bem ruim, daí eu fui lá consultar, daí eles marcaram para mim para o mês que vem. E exame tem que estar fazendo, a gente tem que estar saindo daqui, não tem como pagar Uber, pagar carro, né? Põe a gasolina, alguma coisa, não tem dinheiro, né? Então é difícil para nós. E além da falta de unidades de saúde, semeis e escolas, uma outra situação vivida aqui pelos moradores do bairro Melissa é o medo da chuva. Nós estamos aqui na casa da Roseli, aqui agora está limpinho, porque ela acabou de lavar a varanda da casa dela. Mas ontem, por exemplo, estava cheio de barro e é sempre assim com a chuva, Roseli? Sempre assim, a chuva quando vem, alaga tudo aqui, entra dentro de casa e se deixar os móveis, acaba com tudo. Mas daí a gente tem que estar com o rodo tirando, né? Mas é difícil morar aqui, é muito barro. A Roseli mora nesta casa há seis anos e a insegurança toma conta. Ela precisou trocar o quarto de lugar por medo de galhos das árvores caírem em cima dela em dias de tempestades e ventos fortes. Quando vem o vento também, aquele árvore balanga para lá e para cá, dá medo. Já caiu aqui na casa do vizinho, desse vizinho aqui, olha lá. Olha lá, tem até aquele quebrado lá, ó. É que já caiu um. Quase matou o ex, ele machucou a cabeça assim, fez um corte, ficou debaixo da árvore. Enquanto providências mais efetivas não são tomadas, medidas humanitárias são realizadas para amenizar a vulnerabilidade. Eu atendo 20 famílias ali embaixo com cesta básica. E tem 80 famílias que eu atendo com frutas, que vem da Mesa Brasil, né? A gente atende esse pessoal ali embaixo. Mas isso é muito pouco. O que eles precisam não é só isso. Eles precisam de moradia. Porque tem pessoas ali que não tem como morar ali. A população precisa de muito, muito mais.